Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vim aqui de cara lavada pra gente falar sobre leituras. Antes de mais nada, eu quero agradecer o cupom no Minha por patrocinar o vídeo de hoje. Pra quem não sabe, o cupom no Minha é um site de cupom em cashback, que contempla mais de 2 mil lojas. Então, ele facilita o nosso processo de ser bookstã e pagar menos pelos livros. Então, e é muito simples de participar. Você vai pegar o link que tá aqui na descrição, vai se cadastrar com ele, ele ganha cinco logo de cara, você vai instalar no seu navegador a extensão do Cuponomia. Porque assim, toda vez que você entrar em algum site que é de fato parceiro do Cuponomia, você vai receber uma notificação nessa extensão, dizendo se tem algum produto com desconto, algum cupom de desconto disponível, uma porcentagem de cashback. Então, sempre bom comprar nossos livrinhos com preço mais em conta, não? Fora isso, a gente também tem o aplicativo do Cuponomia. Ele faz o caminho inverso, mas a premissa é a mesma, você se cadastra. E pelo aplicativo, você entra na loja que você quer, e ele vai te redirecionar pro site direto com o cupom ou com o cashback. Então, né, obviamente que facilita mais a gente que tá o tempo todo com o celular, dá pra aproveitar muito melhor as promoções, os cashbacks e os cupons de desconto, tá bom? Dados os avisos, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas pra você ler mais, ou aproveitar mais o seu tempo de leitura, ou até voltar ao hábito de leitura. Acho interessante talvez fazer um background aqui, pra... Por vocês a par da minha história como leitora, porque eu não tive o incentivo quando pequena de comprar livro, de ler calhamaços nos meus 12 anos de idade. Não tive isso. Lembro que na época dos meus 10, 12 anos, tava lançando Crepúsculo, e eu lembro que tinha uma amiga que leu todos os livros. Inclusive, Gabi, se você assistiu isso, beijo amiga. É... Mas a gente... Eu não tive esse incentivo, porque eu achava os livros muito grandes, eu me sentia intimidada, de fato, por esses livros, pra ser bem honesta. Então, eu não tive o incentivo desde pequena, e eu comecei a ler na sétima série, se não me engano, que foi quando eu conheci Beijada por um Anjo, Nicholas Sparks, e aí eu meio que deslanchei. A partir de Beijada por um Anjo, então, pra quem tem dúvida de como... qual foi o livro que me trouxe pra literatura, foi Beijada por um Anjo. É... E aí eu comecei a pegar romances, e aí na oitava série, ou no primeiro ano da escola, do ensino médio, eu conheci Jogos Vorazes, que foi indicação da Aline, inclusive, e a amiga também. Beijo. É... Então, eu deslanchei e comecei a ler pra caramba. Aí eu terminei o colegial, fui pro cursinho. Vocês bem lembram que eu mudei até o cenário na época. É... Li bastante no cursinho também. E aí eu entrei na faculdade, em 2017. Durante todo o período da faculdade, eu não li nada. Eu entrei, assim, no hiatus. Que, assim... Não consumi nenhum livro. Nenhum. Assim, sem brincadeira. Nenhum. E com a pandemia, eu pude voltar a ler livros, justamente passar o meu tempo pra desligar um pouco a minha cabeça, porque na época eu tava fazendo TCC. É... E eu simplesmente não tinha vontade de ver séries, filmes e tal. Então, eu falei, ai, por que não voltar a ler livros, né? Então, aí, deslanchou tudo. Li Princesa das Cinzas. Li Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Li tudo de trono de vidro com os destronados. Então, assim... Essa é a minha história como leitora. Assim, bem resumidamente, né? Obviamente. É... Então, aqui eu trouxe algumas dicas pra quem quer entrar no universo ou quer poder ler mais livros por mês. É... Então, assim, essas dicas são baseadas na minha vivência, tá? Deixando muito claro isso. Nem todo mundo tem a mesma rotina que a minha. Obviamente, somos pessoas completamente diferentes, com, né... Histórias completamente diferentes. Então, as dicas que eu vou dar, elas podem não se aplicar a você. Mas funcionaram pra mim. Então, talvez possa funcionar pra você. Alguma, ou duas, ou três, não sei. Mas vamos lá. Mas deixando muito claro, gente. Isso aqui já devia estar implícito nesse vídeo. Mas não se compara com outros leitores, tá? Cada um tem uma rotina diferente, um ritmo de leitura completamente diferente. Então, não é saudável a gente se comparar com outras pessoas que leram 100 livros no ano, que leram 100, 200 livros no ano. Porque cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem o seu ritmo de leitura, a sua rotina. Então, várias coisas influenciam pra isso. Então, por favor, não se compare se você não leu a mesma quantidade de X pessoa, de X booktuber, de X criador de conteúdo. E isso é completamente normal. Cada um tem o seu ritmo, tá? Não se compara. Primeiro de tudo, sobre ler mais de um livro por vez. Pra mim, só funcionou da seguinte forma. Eu leio um livro físico, de fantasia, ou o que seja. E aí, no Kindle, pra quem não sabe, meu décimo geração, no Kindle eu pego algum new adult, ou algum conto, ou algum livro mais levinho. E eu divido assim. O livro físico eu tô lendo ali durante o dia, e a noite, uma meia horinha antes de dormir, eu pego e leio um pouco desse livro do Kindle. Então, fica a dica, né? Se você quer criar esse hábito de ler mais de um livro por mês, primeiro que eu acho que não é interessante você misturar gêneros parecidos, tipo fantasia. Porque isso pode embolar um pouco a cabeça. Então, é... Você pegar ali meia horinha antes de dormir, ler um tanto do Kindle, e sei lá, uma hora do seu dia, durante o dia, você ler o seu livro físico. É uma coisa que tem funcionado pra mim, eu tenho conseguido aproveitar muito mais, porque eu sinto que a probabilidade de eu ficar de ressaca em seguida é infinitamente menor. Eu já pegando no fio da meada da ressaca literária, o que eu faço, de fato, pra não entrar em ressaca e continuar devorando um livro atrás do outro, é justamente pegar esses livros mais levinhos, pegar romance, pegar Tessadere, pra resumir, Tessadere, L. Kennedy, então, assim, são livros que me tiram da bolha de sofrimento que eu tô quando eu termino algum livro de fantasia. Por exemplo, recentemente eu terminei uma tocha na escuridão, e eu falei, mano, ou eu pego o terceiro, ou eu entro em crise. E o terceiro não tá na minha tibiar desse mês, eu não queria atropelar toda ela, porque eu gosto dessa organizaçãozinha que eu tenho. Então, o que eu fiz? Peguei Tessadere. Não satisfeita? Peguei L. Kennedy também. Reli o acordo pra poder ter um pouco mais de paz de espírito. Porque o final desse livro, gente, pelo amor de Deus. Então, eu tô conseguindo aproveitar muito melhor minhas leituras quando eu pego esses livros menorzinhos, porque, convenhamos, gente, Tessadere, L. Kennedy, não fazem livros com mais de, sei lá, 350 páginas. Então, pra mim, funciona muito, sabe? Uma coisa interessante também, se você tá tentando voltar com o hábito de leitura, é você estipular uma meta por dia. Sei lá, eu quero ler 100 páginas por dia. Porque eu acho que você coloca essa meta, você não se limita a um horário específico. Tipo assim, ai, é... Cheguei do trabalho, 6 horas da tarde. Vou ler 100 páginas. Beleza. Só que agora, se você tem mais intervalos durante o seu dia pra ler, talvez você consiga também ler essas 100 páginas. Então, dividir, 50 páginas aqui, 50 páginas ali, ou 30, 30 e 40... Sei lá, sabe? Fazer funcionar. Eu sei que isso pode não se aplicar a todo mundo, porque tem gente que trabalha muito mais, tem gente que chega em casa mais cansado. Então, talvez não funcione pra todo mundo. Então, eu entendo isso. Então, por favor, não anote essa dica se você tem uma rotina super lotada. Outra dica também, que é muito importante ressaltar, que, na verdade, foi um soco na minha cara, porque eu só conseguia ler quando eu fazia isso. São as lives na Twitch. Pra quem não sabe, eu faço lá, lives de segunda, quarta e sexta, das 10 da manhã até as 2, 4 da tarde. Enquanto eu trabalhava nessa outra empresa, porque agora eu não estou mais, mas enquanto eu trabalhava nessa outra empresa, eu só conseguia fazer live a partir das 6. Então, eu fazia das 6 às 9, e eu realmente me dedicava pra ler, porque era o tempo que eu tinha livre. Tirava o sprint ali pra jantar, obviamente, enfim. Então, lives talvez possam te ajudar muito. Enquanto tem gente que usa pra estudar, usa pra trabalhar também, fazer sprint de 40 minutos, tirar uns 15, 20 minutos ali de pausa, voltar. Isso pode funcionar também pra leitura, que é o que eu tenho feito recentemente. Então, usar lives de leitura, ou produtividade, ou enfim, pra poder colocar as leituras em dia, porque ali não vai ser só você com o seu livro, vai ser você, a pessoa que está gravando a live, e também todo o pessoal que está interagindo ali. Acho que a gente também tem que encontrar o limite, que seja saudável, entre o tanto que a gente está lendo e a nossa vida social. Eu acho que com a pandemia foi muito mais fácil a gente pegar um livro atrás do outro, porque a nossa realidade estava uma bosta, pra resumir. Também pelo fato que a gente estava ficando muito mais em casa. Quem podia, de fato, ficar em casa pra... com a pandemia, né? em quarentena. Então, é... A gente tem que equilibrar, tem que saber equilibrar muito bem. O que a gente está precisando agora? A gente precisa de uma série que a gente já assistiu, a gente precisa de Friends, a gente precisa de... ou alguma série que você quer conhecer, ou algum filme que está lançando e você tem que assistir. Então, eu acho que é bom a gente equilibrar isso. Sabe? Porque às vezes eu percebo, eu pelo menos percebo muito, que recentemente os meus vídeos de resumindo tanto e tibiar de tanto, sabe? Concluindo tal mês e tibiar do outro, eu mal tenho falado filmes e séries, porque eu não tenho consumido. Então, é uma coisa que eu preciso melhorar, porque chega uma hora que a gente fica saturado de tanta fantasia, de tanta coisa. E isso às vezes pode prejudicar nossos... nossos hábitos mesmo de leitura. A gente pode deixar de gostar de um gênero por estar consumindo só livros desse gênero. Inclusive, eu reforço aquele meu argumento de você pegar um livro de gênero diferente entre fantasias, justamente por isso. Quando você lê uma fantasia atrás da outra, primeiro, a história vai se misturar inteira na sua cabeça, você vai ficar... começar a ficar calejado de fantasia e talvez não aproveite o livro que você talvez aproveitaria melhor se tivesse de boas depois de ler um New Adult ou um romance, que seja, sabe? Então, fica a dica já emendando naquele outro assunto que eu tinha falado. porque quando a gente está o tempo todo dentro do mesmo gênero, talvez isso fique um pouco desgastante. Pegar sempre livro de fantasia, livro de férico e tal. Então, às vezes é bom dar uma... uma respirada, sabe? Por mais que sejam histórias completamente diferentes, às vezes a gente fica sobrecarregado. Eu senti isso recentemente na Spring Read porque eu peguei bastante livro de fantasia e eu não... cheguei num ponto nos dois últimos livros que eu falei, nossa, não estou afim de ler isso, sabe? O que é muito interessante também é a gente fazer tibiar. Eu sou uma pessoa que adora organização, eu gosto de escrever, botar no papel, fazer meta, ir ticando conforme eu vou cumprindo. Então, pra mim, fazer tibiar é uma forma de me organizar nas minhas leituras, principalmente como criadora de conteúdo, porque eu tenho metas ali, tipo... Aquele vídeo meu lá de livros... De séries que eu quero terminar em 2021. É a prova viva de que eu gosto de organização, sabe? Então, eu tenho minhas tibiars prontas até o final do ano. Isso é um pouco de ansiedade minha, vou confessar. Não faça tibiar até o final do ano. Faça só tibiar por mês. Não tem necessidade de você fazer até o final do ano. Eu falando comigo mesma agora, mas tudo bem. Então, é interessante você se organizar. Se você for uma pessoa que já está acostumada a fazer listas de coisa pra fazer, lista de filmes pra assistir, enfim... É interessante, talvez, você fazer sua tibiar, porque você vai ter mais controle do que você quer ler. Porém, eu não recomendo que você se atenha estritamente a essa tibiar. Tipo, ah, eu vou ler esses livros aqui, eu não posso me desviar. Não, obviamente que não. Se você está com vontade de ler algum outro livro, vai e pega e lê. Não fica se limitando à sua tibiar, porque ela está ali pra te guiar no seu mês. Então, eu acho que é isso. São algumas dicas mais gerais. Eu acho que podem não se aplicar a todo mundo, mas eu espero que você possa ter anotado algumas dessas dicas. E eu espero muito que elas funcionem pra você. Se eu conseguir lembrar de mais alguma coisa, eu estou sempre falando ali no Instagram, no Twitter, sobre essas coisas. Então, se eu lembrar de mais alguma dica, provavelmente eu vou falar por lá. Então, já aproveita e me segue por lá, porque eu prometo que eu sou muito legal também. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta se você tem alguma dica pra passar aqui também sobre como ler mais, como aproveitar mais a leitura e como ler mais de um livro por vez, ou não sei. Então, é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.